Estamos em Laranjeiras do Sul conferindo a reinauguração da MS Fotografias da nossa grande amiga Mary Siqueira, 15 anos em Laranjeiras do Sul e agora está em novo endereço, aqui na rua 15 de novembro, 2201, próximo da Caixa Econômica. Não tem erro e claro, você confere as imagens com a gente. Se inscreva no canal. Converso agora com Mary Siqueira, proprietária da MS Fotografias aqui em Laranjeiras do Sul neste mês de maio, comemorando 15 anos como fotógrafa e claro, e um novo endereço para fechar com chave de ouro, a volta para a rua 15 de novembro. Mary, é um momento muito especial na sua vida, na sua carreira. Como você está se sentindo? Como é viver isso novamente? Estou muito feliz porque além de eu estar no novo endereço, eu também estou com uma gama maior de produtos a oferecer e satisfazer a necessidade dos meus clientes. Mary, essa reinauguração da MS Fotografias marca um momento na sua vida pessoal também, profissional, e claro, você só tem a agradecer aos seus parceiros e colaboradores, não é mesmo? Com certeza. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nesse momento eu só tenho que agradecer às pessoas que estiveram ao meu lado, que me ajudaram a construir tudo isso. Mary, gostaria que você deixasse um agradecimento aos seus clientes, tanto de Laranjeiras do Sul, quanto de toda a região, que estão sempre acompanhando e seguindo sempre as suas dicas. Obrigado, obrigado pela confiança, obrigado por estarem ao meu lado, por acreditarem no meu trabalho, e saibam que eu estou à disposição de vocês, para tudo que vocês precisarem em coberturas de venda. O trabalho aqui na MS Fotografias vai muito além de um trabalho. A gente acaba criando amigos, os clientes vêm todos os dias na loja, a gente acaba criando um certo laço de amizade. A gente participa de momentos muito especiais com as pessoas, participa de momentos registrados na vida delas muito importantes, e que acaba sendo importante para a gente também. A gente cria laços de amizade muito, muito fortes aqui, trabalhando aqui na MS. A gente, a criatividade também se solta muito durante o trabalho da gente, é muito, é recompensador. Então, parabéns pelo teu novo espaço aqui, que você seja sempre próspera, que Deus derrame saúde sobre a sua vida para você aproveitar de tudo isso. Parabéns, sucesso, felicidade sempre. Beijos! Quero agradecer a amizade e a parceria durante longos anos, que Deus abençoe e abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe esse novo empreendimento, que tudo dê certo e daqui para frente é só alegria, é só felicidade. E a Mary é uma pessoa fantástica, maravilhosa, que realmente merece estar comemorando esses 15 anos aí, uma nova fase da sua vida, um novo momento da sua vida. Portanto, parabéns, Mary, toda a felicidade aqui do seu amigo Michel. Que você seja muito feliz, tá? E conta sempre comigo aqui, eu vou estar sempre junto com você. Valeu? Um abraço, Mary. Parabéns, é uma satisfação estarmos aqui. E a Mata e Laranjeiras, claro, junto com você. Estamos com você, tá? Um abraço grande. Parabéns, Mary, pela inauguração da loja. Nós da Mata e Laranjeiras, te desejamos muito sucesso aqui em Laranjeiras. Parabéns, Mary, por esse novo empreendimento. Eu tenho certeza que além de um sonho seu, já era um sonho de Deus. E eu quero desejar muito sucesso, muita felicidade, muitos negócios nesse novo local aqui, tá? Que Deus abençoe você, tudo de bom. Bom, hoje nós queremos parabenizar a Mary por essa reinauguração que hoje, exatamente fazem nove anos que ela fez o registro do nosso casamento. Então, estamos muito felizes por ela e desejamos muito sucesso pra ela nesse novo endereço, nessa nova loja. Mata e Laranjeiras, 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 Mata e Laran